E a importância de nós nos conseguirmos desconectar. E não é por acaso que eu estou a fazer este vídeo hoje no parque e não em casa. Eu decidi, propositadamente, sair, vir para o pé da natureza. E, aliás, quando estive em Portugal, o melhor lugar onde eu me senti foi ao pé da praia, ao pé do mar. Onde eu consegui mentalmente desligar-me de tudo o resto. E focar-me no meu corpo, na minha estabilidade, na minha respiração. Agora, claro, que de volta à minha rotina em Londres, tem sido um processo. E a recuperação passa por não passar para outra polaridade. De repente, querer fazer tudo e compensar todo o tempo que eu não tive a fazer. E outra coisa que eu vejo e que tem a ver, de novo, com o ponto do egoísmo é pôr-me em primeiro lugar também no que toca ao trabalho. Eu sei que isto depende para a indústria em que trabalhas, mesmo o teu diretor, a tua carreira, onde tu estás. Mas uma coisa que eu fiz e que eu achava que era impossível foi pedir baixa durante quatro dias. E eu achava que seria impossível eu cancelar as minhas reuniões porque tinha tanta coisa para fazer nessa semana. E, felizmente, os meus pais ajudaram-me a perceber que eu precisava desse tempo. E que foi muito difícil, mas depois percebi que era mais fácil do que aquilo que eu pensava. E também, até mesmo o meu diretor disse-me que eu, não estando bem, também não seria uma mais-valia. E que eu continuo a ser uma mais-valia para o meu trabalho, para a minha empresa. E que eles percebem-me bem. Portanto, o que são quatro dias fora do meu trabalho para recuperar num ano inteiro de produtividade. E, portanto, caso tu vais num modo automático, em que achas que não podes parar, em que achas que és indispensável, em que sem ti as coisas não acontecem, lembra-te que isso não é verdade. A semana aconteceu, as minhas reuniões foram canceladas, foram mudadas para outra altura, ninguém morreu por isso. Os meus clientes, muitas vezes, até eles próprios fazem isso e eu nem sequer me apercebo. E todos nós, especialmente na sociedade em que vivemos, estamos de uma maneira ou de outra, um bocado todos sobre um estado de stress. Para finalizar, pelo menos este vlog, por agora, é eu ver onde é que eu tenho de criar o meu equilíbrio. E o meu equilíbrio passa por, claro, continuar a ser, a dar o meu melhor no meu trabalho. Mas, todos os dias, lembrar-me de desconectar-me desse modo de autopiloto. E permitir-me fazer algo mais criativo, fazer algo diferente. E isso pode ser, simplesmente, sair do trabalho e ir até um parque. Coisa que eu fiz só duas vezes até agora e que acho que me vai ajudar muito. Outra coisa é parar, por exemplo, para ler um livro que não tenha nada a ver com a área na qual eu trabalho. Ou ver um filme. Ou ter uma conversa com alguém sobre outra coisa qualquer. E que eu consiga ver que a minha vida é em cada momento. E que, naquelas alturas em que eu vejo que parece que tenho mais no meu prato. Aqui há uma expressão que é more on your plate. Porque é too much on your plate. Como tens mais no teu prato do que aquilo que tu sabes que consegues querer mastigar. É eu também pedir ajuda. E não deixar chegar ao ponto de dizer que foi demais e que não conseguia. E não me sentir envergonhada por isso. Curiosamente, quando eu falei disto com umas colegas minhas, elas depois disseram Mas tu não achas que isso é um ponto de fraqueza? Dizeres que tens demais e que não consegues fazer isto ou aquilo. E eu não posso deixar que isto seja um ponto de fraqueza. Aliás, eu tenho de... Precisa-me só ver. Espera aí. Eu não posso deixar... Eu não posso ver isto como um ponto de fraqueza. Mas ver que tenho de ser eu a pôr-me em primeiro lugar. E que se não fizer isso por mim, ninguém o vai fazer. Portanto, se te sentires envergonhada ou envergonhado por estares estressada com ansiedade E por sentires que não consegues fazer tudo aquilo que tens de fazer no curto espaço de tempo que tens Lembra-te que há sempre uma solução em ir aumentando a luz porque está a ficar um bocadinho dublado. Comunicares o que é que se passa. Se calhar dá-te então esse tempo. Pode ser só uma pausa de 15 minutos durante o teu dia para refletir sobre o teu estado mental. E depois, curiosamente, as soluções surgem. Porque quando tu estás ciente de ti mesmo, quando tu não estás nesse modo automático, Consegues ver soluções que anteriormente não estavam no teu campo de visão. Porque o estado de burnout é como um peso dentro de ti. Um peso em que parece que não consegues ver nada com clareza. É como se fosse uma nuvem em que não consegues ver para além dos próximos 5 minutos. É muito estranho. É um modo de exaustão que eu não recomendo a ninguém. E que quando começas a sentir isso, é preciso pedir ajuda. E isso, a ajuda passa por arquoterapia, sentidos com ansiedade extrema. Tens de ser vista para o médico, mas também este auto-equilíbrio diário que é necessário haver. Eu, pessoalmente, tenho feito bastantes cursos de autodesenvolvimento que me têm ajudado a saber lidar com os meus próprios pensamentos e identificar as emoções. Ou seja, quando eu sinto ansiedade, quando eu sinto exaustão, o que é que eu tenho de fazer? E há ferramentas ótimas hoje em dia que eu tenho descoberto que sem elas seria muito mais difícil eu lidar com a minha mente, com este programa de querer fazer tudo na perfeição, fazer tudo ao mesmo tempo. E que depois me esqueça de mim. E lembrar-me-nos que a necessidade própria começa com nós sermos honestos connosco mesmos, com aquilo que se passa dentro de nós, com o nosso corpo. E transformarmos o egoísmo num euísmo. E o euísmo significa que tomas conta bem de ti. Tomas conta bem do teu corpo. Tomas conta bem do que se passa dentro de ti. Mudas os pensamentos. E percebes que ao fazer isso por ti, estás a fazer pelos outros. Portanto, não significa que fazer coisas por ti é desleixar-te para os outros, mas antes, pelo contrário, toda a gente beneficia. E eu desde que tenho estado a recuperar e mais sinto e a criar este equilíbrio diário na minha vida, vejo que estou mais disponível para as outras pessoas. E até mesmo agora disponível para partilhar isto num vlog com vocês todos. Eu espero que este vídeo tenha sido útil. Ficas a conhecer-me um bocadinho melhor, a ver que não são sempre rosas, que há tanta coisa que se passa dentro de nós, que muitas vezes nós somos os primeiros a não querer ver. E é preciso então olhar para dentro primeiro. Os próximos vlogs eu ainda tenho alguns em atraso, como muitos de vocês sabem. Vou ainda publicá-los, mas vou também ter calma e vou querer que a casa da Joana seja um sítio pacífico, seja um sítio de calma, seja um sítio de bem-estar e de conforto. E não de stress, nem de exaustão, nem de burnout. Ok pessoal, muito obrigada por verem o vídeo. E já sabem, podem subscrever, ou melhor, recomendo que subscrevam o meu canal para verem os próximos vídeos e saberem quando é que estão disponíveis. E visita também o meu Instagram, onde publico vídeos e fotos diariamente. Um beijinho muito grande. Tchau, tchau pessoal.